Eu falei, hein? Era só uma botadinha Amor, eu até gosto de você Mas é que eu tô em outro momento E eu não quero me prender Amor, mas o que eu posso fazer Se eu escolhi viver bebendo Tô off pra sentimento Tu sabe que eu não volto, que eu tô na correria Cachorro sem colega, preso na putaria Eu te avisei, mas tu se emocionou Calma, bebê Era só uma botadinha, coloca, colocadinha Gostosinha E tu se apaixonou Na minha botadinha, maceta, macetadinha Gostosinha E tu se apaixonou Era só uma botadinha, coloca, colocadinha Gostosinha E tu se apaixonou Na minha botadinha, maceta, macetadinha Gostosinha E tu se apaixonou MC Little Se apaixona não, bebê Tu sabe que eu não volto, que eu tô na correria Cachorro sem coleira, preso na putaria Eu te avisei, mas tu se emocionou Calma, bebê Era só uma cortadinha, coloca, colocadinha, gostosinha E tu se apaixonou A minha botadinha, maceta, macetadinha, gostosinha E tu se apaixonou Era só uma cortadinha, coloca, colocadinha, gostosinha E tu se apaixonou A minha botadinha, maceta, macetadinha, gostosinha E tu se apaixonou